O jogo de volta é dia 23 na Inglaterra. No fim do jogo, confusão idógena, com a prisão de quase crescente Súria. Em Altecã, Ajax e Juventus, os dois últimos campeões europeus. Nicola Moruso faz 1 a 0 para os italianos. Ainda no primeiro tempo, Juventus no ataque. Guieri bate da entrada da área e aumenta para 2 a 0. O finlandês Vigman não diminui para o time holandês no segundo tempo. Final em Altecã, Juventus 2, Ajax 1. Os dois times voltam a se entregar dia 23 em seguida na Itália. Tchau!